Tragédia em centro de internação provisória de Goiânia, nove adolescentes morrem após incêndio em um dos alojamentos. O repórter João Vitor Guedes tem detalhes. O fogo se concentrou em um dos alojamentos do centro de internação provisória no 7º Batalhão da Polícia Militar, na região sudoeste de Goiânia. Pelo menos 10 adolescentes estavam no local quando o fogo começou. Nove morreram e um foi socorrido em estado grave. De acordo com a Secretaria Cidadã, órgão do governo de Goiás responsável pelo centro de internação, o fogo foi provocado pelos próprios internos. Um colchão em chamas teria sido colocado na porta do alojamento para dificultar a saída dos jovens. E como as grades estavam fechadas, os menores foram carbonizados. A vítima resgatada foi socorrida inicialmente pelos agentes da unidade, que começaram a conter o fogo até a chegada dos bombeiros. Esse homem é o tio do menor que foi transferido para o hospital e contou que o rapaz foi colocado embaixo de um chuveiro para aliviar as queimaduras. Me informaram que foi o único que ele conseguiu ir para o chuveiro, ficou debaixo do chuveiro, até passar o fogo e socorreu ele. Mas ele tem uma queimadura, ele está internado lá no col. Familiares dos menores foram ao centro de internação atrás de notícias. A falta de informação deixou muita gente desesperada. A Secretaria Cidadã e a Defensoria Pública não falam em rebelião. Os jovens queriam organizar um protesto para denunciar a falta de estrutura do centro de internação e uma possível transferência dos menores. Todos os indícios apontam que foi um protesto por parte dos adolescentes de um determinado alojamento. Acontece que esse protesto acabou saindo do controle. Patearam fogo do lado de fora, esse fogo acabou pegando fogo num colchão que tapava o alojamento. Uma das formas que eles utilizam para se chamar a atenção do sistema em relação à condição que viviam. E acabaram sendo asfixiados. Os nomes dos nove adolescentes que morreram não foram divulgados. Os familiares deles continuam lá dentro. De acordo com o Ministério Público, pelo menos 80 adolescentes estavam internados de forma provisória aqui no 7º Batalhão. Mas a capacidade era para 52 internos. Há cinco anos, os promotores vinham alertando o Estado sobre a superlotação da unidade. Isso aqui é uma bomba relógica. Isso já foi avisado várias vezes, já foi comunicado várias vezes. Tem um relatório de antes de ontem, dia 23 de maio, informando que havia uma superlotação aqui, capacidade para 52 adolescentes com 80. A Defensoria Pública deve pedir ao Juizado da Infância e da Juventude a transferência dos outros adolescentes.